Quem é o treinador? 28 anos tem o Christian Figueiredo, 26 tem o Jim Alves 81 contra o 73 de altura Os dois pesando 75 quilos Representa Caio Gomes Tim e o Christian Figueiredo E a Thiago Golden Boy O Jim Alves Vale o cinturão Dos influenciadores Hein gente? É valendo o cinturão dos influencers É com você Johnny Johnny Rosário It's time! Então um duelo entre dois influenciadores Christian Figueiredo e Dinho Alves Vamos lá Luta prevista para seis rounds de dois minutos É do direto Aplicado pelo Dinho Alves Dinho tá no córner vermelho Usando luvas vermelhas Cruzou a direita o Christian Deve, deve direto de direita A resposta do Dinho Cruzando a direita primeiro Mirando a cabeça do Christian Depois a linha de cintura E aí o árbitro chamou a atenção do Dinho Porque o Dinho acabou tocando abaixo A linha de cintura do Christian Vem tomando a iniciativa do combate Ela toda fechadinha Soltou o jab de esquerda Hábito chamou a atenção do Dinho mais uma vez Para ele erguer a cabeça Baixou a guarda, mão na cintura Provocando Aí o árbitro chamou a atenção do Dinho Por causa da brincadeira É, o Christian, né Mais alto Com maior envergadura Eu falei O Dinho mais fechadinho, né Vai caminhando Bem fechado Soltando o golpe Com mais consciência Aí o jab de esquerda do Dinho entrou O Christian sentiu O Dinho melhor na luta Soltando os cruzados Batendo na linha de cintura Responde O Christian chega Rodopiou o Dinho Mais uma vez Mais uma vez Rodopi abaixo da linha de cintura O árbitro chamando a atenção Do Dinho outra vez Porque ele golpeou abaixo Da linha de cintura do Christian Vamos caminhando para a reta final Do primeiro assalto Menos de 10 segundos Jogou o jab direto O Dinho Vai terminar o primeiro round E é isso Vamos 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 Vamos